Salimão! Senhor! Miméi Ururquê, Teu, Nimurangorã! Tu, que ordenar, só guerreiro do céu! Ratomão, Aki, Kanyu, Ami, Aibu, Guarã! Sobre, Kujai, todos os nossos oponentes! Jarrabete, Ani, Ano, Alu, Cunha, An! Mãe, nos vozes da poleste! Açã, Kanyu, Cunha, An! A soberade, para vestir! Chinazã, Kuskau, Manamá, Aninã! A paciência, para embossar! Minambai, Uakire, Mika, Taninã! Apes, soberança, para defender! Minambai, Patá, Paranã, Aninã! A astúcia, para dissimular! Icunca, Ibi, Balamá, Aninã! A fé, para resistir e crescer! Harikabino, Kunha, Aninã, Xalembo! Vigado, seu bem, Senhor! Nabe, amateado, Igu, Kukirana, Anã! A esperança, minha certeza, o meu povo! Manamã, Kanyu, Deu, Kukirana, Anã! Nós defendemos a presença da Amazônia! Chinazão, Deu, Luan! Eu sou! Que devemos se perecer, ó Deus! Fazemos a presença da Amazônia! Que devemos se perecer, ó Deus! Fazemos a presença da Amazônia! Confiemos a presença da Amazônia! E nós defendemos a presença da Amazônia! Minha, Seu bem, Senhor! Música 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 Música